Também vou recomendar o nosso patrocinador principal, que não nos patrocina, a Netaflex. O meu filme também é da Netflix. O filme que eu vi esse ano, ele se chama, é o Nada de Novo no Front, que ele também está disponível na Netflix. Nada de Novo no Front, ou em inglês seria All Quiet on the Western Front, baseado no romance do escritor alemão Heinrich Maria Remark. E ele conta, eu sempre digo que todas as guerras são estúpidas, tirando a Segunda Guerra Mundial. E das mais estúpidas guerras, tirando a mais recente, que é essa invasão da Rússia à Ucrânia, Para mim, a Primeira Guerra Mundial é a guerra mais estúpida que já teve. Mas o filme, ele retrata justamente isso. É um jovem alemão, recrutado em 1917, para entrar na guerra, achando que eles iam marchar sobre Paris e coisa e tal. E ele se vê naquela guerra de trincheira, naquela máquina de moer carne humana, que foi a Primeira Guerra Mundial. E é um filme que eu recomendo, mas escolha um dia bem, porque eu vou dizer para vocês, depois que eu vi esse filme, você chega a ter vergonha de ser um ser humano e não ser um cachorrinho, sei lá. Porque é vergonhoso. É uma história muito boa. Esse livro já teve essa segunda versão dessa adaptação do romance, né? Tem três filmes sobre esse romance, mas o segundo filme é o remake do primeiro. Esse livro, ele escreveu em 1929. Para a época foi uma loucura, porque ele vendeu um milhão de cópias na Alemanha. E depois outro milhão fora. Ele tardiamente só foi traduzido no Brasil, em 1951. E é uma história incrível. Se você... É um filme de guerra, mas é uma mensagem pacifista. Não pensa que você vai ver uma romantização dessa violência estúpida, que é uma guerra, especialmente da Primeira Guerra Mundial. Tu viu esse filme, Léo? Ainda não, tô curioso. Tu sempre me traz filmes históricos que eu gosto de assistir. Enfim, tu sempre me sugere. Enfim, quem sabe fica aí uma dica, né? Pra gente estar discutindo ele em algum outro momento. Mas eu adorei a sugestão. Eu já gostei que tu disse que é pra gente ter que estar com o estômago preparado. Então já me interessou mais ainda. Eu gosto de filmes que vão... Que nos dão um soco no estômago com a realidade que trazem. Sim. Não é um filme de entretenimento. Ele é um filme pesado. Será aquele filme que parece que tem três finais? Agora terminou. Não. Tem mais um pouquinho. Não, mas agora terminou. Não. Mas tem mais um pouquinho. Ele sempre tem... Ele vai nessa constante. Quando você pensa que... Tá, agora vai acabar. Vai ter a resolução dessa história. Não, mas tem mais um passo à frente. Sabe? E o filme, ele vai te puxando. E eu acho isso interessante. Porque ele parece muito... Eu acho que ele conseguiu muito retratar a vida do soldado que tá ali pra viver. Aquele instante. Ele não tem... É mais uma batalha. Um dia vivo é uma vitória. Sabe? É sempre... Hoje eu morro. Não, não morri. Ou seja, não acabou a história. E sempre vai indo. Então fica essa minha recomendação. Nada de novo no Front que está na Netflix. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news. Eu acho que é isso. Vamos lá.